Música O Banrisul se importa com os teus planos. Em 2024 estaremos do teu lado Eu te digo minha filha não esqueça de sempre sorrir Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir Eu te digo minha filha não esqueça de se apaixonar Eu te digo minha filha não esqueça do que você quer Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz Não esqueça que a vida é pra viver Lembre Sem medo de esquecer Não espere Saber como Mãe Eu não vou conseguir Aconteceu uma urgência aqui e eu vou ficar Um feliz natal E eu amo muito vocês Viu Não esqueça de sempre sorrir Black Friday Claro Black Bull é com multi-ofertas Samsung Galaxy S23 com claro 5G+, em 21x de 99 E tem mais Motorola Razr 40 com claro 5G+, em 21x de 99 Você ainda leva o Passaporte Mundo pra usar seu plano no exterior como se estivesse no Brasil Vá até uma loja ou compre pelo site Multi-ofertas assim só na Black Friday da Claro Corre pra aproveitar Quem vive Porto Alegre cuida de Porto Alegre e do transporte da sua gente É por isso que a Prefeitura em parceria com a iniciativa privada já instalou 380 novos e modernos abrigos de ônibus com iluminação muitos deles com Wi-Fi e tomadas para carregar eletrônicos Até o final do ano serão 450 novos abrigos Cuidar do transporte da nossa gente é seguir revitalizando 9 terminais como os da Princesa Isabel Antônio de Carvalho Jaime Caetano Brown Nilo Wolf e Parobé que recebem 250 mil pessoas por dia É colocar na rua 170 novos ônibus e mais 30 até o final do ano só para oferecer mais conforto e qualidade para a população É garantir que você pague o mesmo valor de passagem há dois anos Cuidar do transporte da nossa gente é um grande desafio É pra isso que a Prefeitura trabalha todos os dias A gente vive, a gente cuida Prefeitura de Porto Alegre Mais cidade, mais vida Pensar no futuro é sempre o melhor plano E pra isso você pode contar com o GBUX Uma entidade centenária que oferece planos de peculio e seguros de vida com multicoberturas Opções de serviços de assistência Além de uma rede de convênios pra cuidar bem de você e de quem você ama Acesse GBUX.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima Aqui tem tranquilidade Aqui tem mais de 6.800 médicos Aqui tem rede própria e os melhores hospitais Aqui tem muito mais pra cuidar de você Seja cliente Unimed O futuro começa agora Todos os dias cerca de 5 bilhões de GB de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar Tecnologia cria automação e gera eficiência Inovação gera produtividade e cria confiança Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo O futuro é agora Olá, eu sou Alexandre Appel Está no ar o programa Consumidor RS Informação, educação, comunicação e direitos do consumidor Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon Economizar é comprar bem Unicred, sua instituição financeira cooperativa Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora Unimed Porto Alegre Cuidar de você, esse é o plano Estamos sintonizados no Canal Bá 20, 520 da Clarnet TV Porto Alegre Com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul No Vale dos Sinos estamos sintonizados no Canal 26 ou 526 E também em tempo real para o mundo todo No portal do Consumidor RS na internet No link Bá TV online Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência Muita gente nos assiste online No Brasil inteiro, inclusive no exterior Veja nessa edição Na noite da quinta-feira 30, o Sul Pretor celebrou os 65 anos de história Com diretores, associados, autoridades, parceiros comerciais e colaboradores O encontro aconteceu no barco Cisne Branco O qual navegou pelas águas do Ubaíba em Porto Alegre Coletiva de imprensa Fê Comércio 2023 Um ano de muitas ações na defesa do setor terciário Consumidor RS está começando O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias Panvel Bem, você, você bem Rodóio, a escolha é sua, escolha é Rodóio GBX, a proteção certa para sua família E Lojas Labs, veste você, veste sua casa Ainda não garantiu o presente natal? O Cinde Lojas Porto Alegre tem uma promoção especial na campanha Neste Natal, meu presente da sorte A cada 200 reais em compras Você ganha um cupom para concorrer a 2 mil prêmios Raspou, achou, ganhou A promoção vai até o dia 26 de dezembro Para conferir às lojas participantes o regulamento completo É só acessar cindelojaspoa.com.br O Natal está se aproximando E com a Lebs, todo mundo ganha presente Quem não gosta de economizar Na hora de escolher uma surpresa de Natal Principalmente quem tem família grande, não é mesmo? Visite a Lebs mais próxima e garanta aquele presente especial Para quem você mais ama e o melhor Com condições de pagamento especiais para você A Lebs conta com mais de 350 lojas No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná Tem sempre uma pertinho de você Com mix completo de itens Sempre excelentes condições de pagamento E um atendimento diferenciado Que faz a marca ser referência a 67 anos Então, tudo que você precisa Em eletro, tecnologia, móveis, casa, mesa e banho Ou um look novo para as festas de final de ano Você encontra na Lebs Ah, e se você está sem tempo de ir até uma das lojas Acesse o site www.lebs.com.br Lá você encontra tudo o que você precisa E recebe no conforto do seu lar Mas não deixe para a última hora Lebs, veste você Veste sua casa Na noite de quinta-feira 30 O Superto celebrou 65 anos de história Com diretores, associados, autoridades Parceiros, comerciais e colaboradores O encontro aconteceu no barco Cisne Branco O qual navegou pelas águas do Guaíba em Porto Alegre Durante a cerimônia, o presidente do Sindicato das Empresas de Informática Ceprodus, Rafael Krug Entregou uma placa em homenagem aos 65 anos de trajetória O presidente João Carlos da Láqua Destacou alguns acontecimentos nos últimos tempos Que levaram o Superto a superar desafios Uma entidade que se torna cada vez mais forte Pujante Sólida e reconhecida pelos agentes públicos E pelos empresários de postos de combustível Pela sua legítima E incansável defesa dos interesses desse setor Que gera emprego Renda e desenvolvimento ao povo gaúcho Comentou O deputado estadual Marcos Vinícius Vieira de Almeida Do PP Falou sobre a importância de representar Assembleia Legislativa do Estado E uma data tão importante De uma categoria essencial E digo mais eu Que respeita muito o consumidor Consumidor RS esteve no evento O Sul Petro comemora os seus 65 anos de atuação Uma história de apoio ao empreendedorismo Ao associativismo E em defesa do varejo de combustíveis Do Rio Grande do Sul Nossa trajetória foi marcada por desafios Mas isso foi relevante Para garantir conquistas Para os revendedores gaúchos Hoje Selembramos a união de empresários Em busca de princípios em comum De bons resultados E de um futuro ainda mais consolidado Na sustentabilidade empresarial Gostaríamos de agradecer A presença de todos Destacamos o nosso patrocinador Master Sul Gás Companhia de Gás No Estado do Rio Grande do Sul Nossos patrocinadores Ipiranga Distribuidora de Petróleo E a Shell E nosso apoiador A Fé Combustíveis Que estão sempre Conosco E fazem parte Dessa construção Da entidade Muito obrigada Presidente Parabéns Por mais um ano Foi nas nossas gestões Que nós nos aproximamos E espero que a gente possa No futuro Continuar fazendo as parcerias Simples para o área de Sul Petro Muito obrigado Estamos chegando ao final Aqui de 2023 Mais um ano De nossa segunda gestão A frente de Sul Petro E eu aqui estou lendo Uma carta que eu escrevi Para a nossa revista Por isso vocês Me perdoem Ou entendam que eu achei Que era mais direta A nossa conversa E desde que começamos Essa jornada sindical Nós temos enfrentado Diversos desafios Não somente Como empresários Do segmento varejista Mas institucionais também Neste período Tivemos que unir esforços Para superar Uma greve dos caminhoneiros Sobreviver à pandemia De Covid Só isso bastaria Para ter uma história Toda Todos nós Nos adequarmos Às constantes mudanças Nas legislações Do setor da revenda Às trocas de governo Nas três esferas E com elas As incertezas Na condução Das gestões públicas Às imprevistas Transformações Climáticas Coisas que a gente Também não estava Nem preparado Não tinha nenhum Protocolo para isso Entre tantos Outros obstáculos O que que nos coube E seguiremos Nesse caminho Foi levar informação Aos revendedores De combustíveis E à sociedade Reformular eventos Como a transformação Despo Petro Oferecer muitas capacitações E treinamentos Para gestores E equipes No formato online Presencial E a exemplo Da jornada Transformação Que a gente desenvolveu Um curso De alto De alta capacitação Com o Dom Cabral Que estamos concluindo Agora este ano E certamente Teremos outros Modos Mas especialmente Também debater Com órgãos públicos E com a sociedade Toda Levando informação E transparência Sobre a nossa realidade O nosso setor É um setor É Não diria injustiçado Mas ele é muito visado Porque na realidade Nós estamos lá na ponta Somos o elo final De uma situação Que às vezes Não é simples De explicar Nós temos aí Desde preço de commodities Nós temos tributação Nós temos Vários outros impactos Que nos acarretam E o consumidor Só tem a nós A quem chegar Então Os órgãos também Têm que ter Essa informação correta Que também Eles são pressionados Pelo consumidor Então nós temos Que levar a informação Correta Para que eles Também entendam A nossa realidade E possamos construir Caminhos De conciliação E nunca conflito Então exemplo Da transformação Como tivemos aqui Também uma situação Muito inusitada Que foi muito radical Para o nosso negócio Que foi a questão Do ICMS A criação do ROT Que começou aqui No Rio Grande do Sul Um trabalho incessante Do sul perto Com todas as assessorias Com a Secretaria da Fazenda E com tudo mais Buscando um caminho Para algo que era Uma coisa impensável No passado E que foi provisório Porque agora Temos uma nova transformação Então esse é um caminho Eu não me lembro Quantas reuniões a gente fez Então isso vai sempre No sentido de um entender O papel do outro E como De uma maneira Não jogar culpa Nunca Não é culpa Não você tem que jogar culpa Tem que achar caminhos Que se resolvam Soluções que sejam As melhores possíveis Naquele momento Também Nos competiu Realizar encontros No interior do estado Por meio do evento Junto com o revendedor A gente tem tentado Fazer essa aproximação Presencial Porque online É maravilhoso Todo mundo sabe Que nos ajuda Em muitas coisas Mas nada tira o olho No olho Nada com vocês Estarem presentes Aqui hoje Tu não entendeu A gente podia estar fazendo Um brinde em casa Lá Mas não Não nos tira Essa qualidade Da presença Trabalhamos Então em linhas De crédito Junto a revenda Que a gente fez Um acordo inédito Com o BRDE Então fomos lá Conseguimos construir E esses são Os objetivos Que a gente tem Ou seja Buscar opções Para a revenda Integrar ações jurídicas Só um pouquinho Que eu tenho que Faço a hora Obrigado Silvio Silvio é um parceirão meu Crack de futebol Como ele Ele é muito mais Crack que eu Mas só que ele também Além de crack Ele é um músico O que eu vou fazer Deus exagerou com ele Obtendo Tivemos Umas mudanças De governo Que a gente Só vai entendendo Devagarzinho Mas cada governo Tem uma ideia Uma sentença A questão do benzeno Para nós É um assunto Muito caro O coronel está aqui É uma questão Que a gente Conseguiu fazer um trabalho Mudando Via fé a combustíveis E aí vem o papel Da questão associativa Nós estamos Uma entidade Sidical Ligada a uma federação Que por sua vez É ligada a uma confederação E essas coisas Se discutem Nesse nível político E sonal Em Brasília E nos estados E tudo mais Então através De um esforço muito grande Da federação Conseguimos sair Na questão do benzeno Do qualitativo Para o quantitativo Ou seja É um trabalho Que parece pequeno Mas é extremamente essencial Se nós não estivermos Atentos a esses detalhes Todos A provocação Da exigência Das trocas de bomba E materializar tantas Outras iniciativas Que estiveram No nosso alcance Esse é o trabalho Conjunto Entre a diretoria Dos sulpetos Funcionários Parceiros estratégicos Revendedores Que não se esgota Mas que sempre busca A orientação A obtenção De retornos positivos Para o segmento E nesse sentido Como parte desse resultado Desse trabalho todo O sulpeto Já chegou A gente está batendo O recorde Na questão Do sociativismo Da entidade Hoje nós estamos Com mais de 30% Da base Já associada Esse é um trabalho Da equipe Eu quero Parabenizar aqui Publicamente Toda a equipe Do sulpeto Eu sempre digo É enxuta Mas é valente Ela não se entrega E está lá Exatamente para atender As demandas De todo mundo Que tem essa necessidade E é um processo Que eu tenho comigo De convencimento Porque eu não gosto Muito da palavra Sindicato Sindicato é uma coisa Adicional Obrigatória Legal Que a gente tem que tocar Mas eu acho Que é muito mais Do que um sindicato Nós temos uma entidade Que quer agregar E quer construir E para isso A gente Tenta fazer um processo De convencimento Um processo de convencimento Ou seja A pessoa que está lá Ela tem que ser Vantajosa para ela Nesse sentido E usufruir E ao mesmo tempo Ter a contrapartida Quero parabenizar também Que a gente criou O nosso clube do associado Que nós temos aí Também com forte crescimento São mais de 20 parceiros De negócios E aqui eu quero agradecer Imensamente Todos os parceiros Que nos eventos Nos possibilitam avançar E elevar informações A Bruna e a equipe dela Estão sempre trabalhando Tem várias entidades E parceiros aqui Que acreditam E estão junto conosco Nessa caminhada Eu não vou Me arriscar a mencionar um Para não ser injusto Então Fica um agradecimento Genérico E meus amigos Aqui são 65 anos De realização de Sulpetro Vários presidentes passaram Certamente É uma coisa Que não é só o presidente O presidente só está lá Na ponta Mas toda a diretoria Que faz todo O trabalho de base Com a entidade E muitas mãos E muitas outras virão Então É uma entidade Que se torna Cada vez mais forte Pujante Sólida E reconhecida Pelos agentes públicos E pelos empresários E posso contigo Pela sua legítima Incansável Defesa dos interesses Desse setor Que gera emprego Renda e desenvolvimento Ao povo gaúcho Deputado Marcos Vinicius Ao meu lado O discurso realmente emocionante Deputado Tirando esse medinho Aí do barco Salva-vidas A gente teve uma prévia Do que vai ser nosso passeio Falando sério A gente sabe Que é um setor Que precisa Dessa motivação Desse empenho E desse discurso Realmente contagiante Se tem um setor Que foi agora Considerado essencial Para o Brasil É o setor De postos de combustíveis Nesses últimos Quatro anos Muito se discutiu O que era importante Para o país O que era importante Para a nação Greve dos caminhoneiros Covid Os postos estavam lá Trazendo tranquilidade Trazendo energia Para as pessoas Então hoje Gente 65 anos da Supetro É um momento muito importante Porque é um setor Que manteve o Estado em pé E nós que temos Um compromisso Com o desenvolvimento Do setor empresarial Compromisso Com a livre iniciativa Com a liberdade econômica Não posso dizer outra coisa Se não Vida longa Supetro Vida longa O que representa Esse sindicato Que muito orgulho Muito, muito, muito orgulho Dá a todos os gaúchos Então eu sou Eu sou suspeito Mas eu sou um grande Admirador do trabalho E da história Dessa entidade Que completa 65 anos Ao meu lado O presidente do Sindilojas Arsione Piva Que alegria Te ver num momento Tão especial Como Comemorando aí Os 65 anos Do Supetro Presidente Que alegria Uma entidade Como a Supetro Estar comemorando 65 anos Cheio de grandes amigos Aqui do João Carlos Da Láqua E realmente O João Carlos Da Láqua Tem feito um trabalho Espetacular No Supetro Isso aparece Até para quem Não é do segmento Eu não sou do segmento O Sindilojas Não participa Do mundo Dos combustíveis Mas a gente Vê o que ele tem feito Pelo Supetro Mesmo Pelos associados dele E pela sociedade Isso é muito importante Ele tem participado De uma série de eventos Defendendo os interesses Da sociedade De uma maneira Muito firme E isso nos ajuda E valoriza As entidades Que tem esse tipo De interesse De papel De ajudar a sociedade De um modo Independente Do seu próprio interesse Esse é o que nós precisamos Isso que nós precisamos Das entidades No Brasil Enfim E parabenizar Pelos 65 anos Do Supetro Desejar Vida longa Que ele continue Fazendo esse trabalho De excelência Como ele tem feito Até agora E que Deus ilumine Ele e toda a diretoria Da Supetro Que tenham vida longa E uma coisa interessante Da gente falar Presidente Que vocês tem muito Em comum Lidar com o consumidor E também Com o público Que é A força Digamos assim De vocês É o trabalho braçal E vocês tem em comum Disso De acolher Porque o Cintilogias É assim Ele acolhe o lojista Ele oferece Diversos serviços Assim como o Supetro faz Isso é importante A gente vê Quem está lá Na linha de frente Se está tendo Uma assistência legal Com certeza Esse acolhimento Do empresário E não só do empresário Mas também Dos funcionários Dos empreendedores Que é o que o Cintilogias Faz e a Supetro Também faz esse trabalho Por isso que eu digo Ele realmente É uma referência Nas entidades O Supetro Ele tem se Se destacado Por esse grande trabalho Junto aos seus associados Junto à sociedade E o Cintilogias Também Você conhece Quem acompanha Aqui o programa Consumidor Sabe Do que o Cintilogias Tem feito Nos últimos anos E sempre pensando No melhor Para o empreendedor E também No melhor Para a sociedade Puxando a sardinha Para o nosso lado Cintilogias Estamos de olho Na FBV Próximos cafés Com lojistas O que esperar Do Cintilogias É 2020 O ano 2023 Ele está acabando Né Esta semana Este mês A gente fez Vários eventos Já Para comemoração Para encerrar o ano Foram vários encerramentos Mas 2024 É um ano Que nos espera Com muito trabalho A FBV É um dos trabalhos Que o Cintilogias Faz Uma das entregas Que ele faz Que devolve Para o associado E para a sociedade E estamos com Uma expectativa Maravilhosa Da FBV Ela vai vir Realmente Muito diferenciada Vão ser Mais de 120 Palestrantes São mais de 100 horas De conteúdo Nós estamos esperando Uma expectativa De mais de 150 expositores Expectativa De 10 a 12 mil Visitantes De qualidade Então realmente É um show Do varejo Que o Cintilogias Está preparando Sem falar no café Com o lojista Nossa revista Nos cursos Nas qualificações Que o Cintilogias Faz o ano inteiro De janeiro A dezembro A gente tem eventos De qualificação Tem o nosso Connecta Hub Que certamente Traremos Faremos mais eventos Para acelerar Empresas De startups Que tragam Soluções Para o varejo Então É realmente Uma quantidade Enorme De atividades Graças a Deus Tem uma diretoria Maravilhosa Que me ajuda Que ajuda Todo mundo Tem uma equipe Interna Dentro do Cintilogias Também Que tem um Veste a camiseta De fato Trazendo Ajudando A trazer Essas soluções Que o varejo Precisa Que a sociedade Precisa E especialmente Nossos lojistas E seus colaboradores Precisam Presidente É sempre uma alegria Revê-lo Essa tua Energia Contagiante Esse vigor Para todos Esses eventos E Vida longa Ao Cintilogias Vida longa Ao seu Petro Vou te liberar Para comemorar A festa Que está maravilhosa Muito obrigado Fernando Um prazer Sempre conversar contigo Realmente Fico muito feliz Com a presença De vocês aqui E mais uma vez Reforçar aqui Os meus cumprimentos De toda a diretoria Do Cintilogias Para toda a diretoria Do Sul Petro Desejar a vida longa Com muito sucesso E o Consumidor RS Veio prestigiar Os 65 anos Do Sul Petro Ao meu lado O presidente João Carlos da Láqua Um prazer em revê-lo Ainda mais em um momento Festivo Como esse Presidente Queria que o senhor Destacasse aí Quais foram os pontos Fortes ao longo Desses anos É bastante tempo Dentro da nossa Realidade brasileira A gente está muito Contente de poder Estar celebrando Então o Sul Petro É uma entidade Que congrega os postos Do Rio Grande do Sul E foi certamente Essa história Feita com muitas mãos E será Muito mais mãos ainda Então a entidade Tem pautado Num relacionamento Transparente Com o mídia Com o consumidor Com o nosso associado Com todos os órgãos Relevantes Então é uma história De muitas lutas Certamente Passamos por várias Dificuldades Teremos vários desafios Pela frente Mas também Precisamos celebrar Precisamos celebrar Porque a resiliência Eu acho que é o que Vai nos segurar Na nossa sobrevivência E falando em resiliência A gente sabe que Nesses 65 anos Aconteceram grandes Transformações E esse ano Que vem Também cheio de perspectivas Modernidade Os associados Podem contar Sem sombra de dúvidas Com uma equipe Muito forte Não tenha dúvida A gente está cada vez mais Buscando a especialização E a formação E a informação Nosso associado A gente tem um relacionamento Muito forte com eles Na questão Educação De formação De capacitação Então dentro do nosso Clube do associado A gente tem muitas opções Desenvolvemos agora Um curso com a Dom Cabral De alta formação Vai ter o segundo módulo Ano que vem Então os desafios São desde a greve Dos caminhoneiros A questão do ICMS Nós temos muitos desafios Mas é por isso Que a gente está nessa luta Para tentar cada vez mais Abrir os horizontes De todo mundo Verdade, presidente Eu ia até te comentar isso O Sul Petro Sempre foi muito preocupado Em desenvolver O intelecto Do seu associado Em projetos Grandiosos Os planos Para 2024 A gente agora até pensa 2024 já, presidente Então nós temos Que estar preparados Para tudo A gente também Vende combustível Que nem eu digo E não só combustível Então a gente está preparado Para essas transformações Energéticas Que podem vir Novas oportunidades Negócios Desafios As realidades Que estão se impondo As mudanças de governo Que mudam As políticas nacionais Então tudo isso Faz parte do nosso contexto E o nosso associado Às vezes ele está no dia a dia Do trabalho E ele não consegue Ter amplitude De todos os desafios E para isso Que a gente funciona A nível municipal Estadual E federal Nós ligados A fer combustível A gente tem uma pauta Muito extensa em Brasília E é lá que muitas coisas Se decidem Então aqui no estado Também nós temos Uma aproximação Com todos os órgãos Entidades e polícias No sentido de levar Essa informação Da nossa realidade Dos desafios E da busca de soluções É uma construção Que a gente tenta fazer sempre É uma categoria Muito unida Presidente Eu diria o seguinte É uma categoria Bem sofrida Entendeu Sofrida Porque a gente está No final No elo final De uma enorme cadeia De fornecedores Que são muito maiores Que nós Então nós temos aí Desde importadores Refinarias Distribuidores Transportadores Sistema financeiro Nós temos as questões Governamentais Com carga tributária Elevada E tudo mais E é nós que entregamos Essa conta ao consumidor Então o consumidor Às vezes Injustamente E às vezes Por desinformação Também Porque não tem Outro canal de contato Quando a gasolina Está elevada Como está agora Em função de todas As questões mundiais A gente Tem uma dificuldade Bem grande Às vezes De explicar Mas é o trabalho nosso Quem é o parceiro Do consumidor Quem é que está lá Na esquina No interior Na estrada É o posto de gasolina E é ele que presta Esse serviço E muitas vezes A gente às vezes Tem a dificuldade Inclusive de remunerar E levar o consumidor À informação Que a nossa margem Ela está sendo Cada vez mais apertada Como vários segmentos E a responsabilidade Só aumenta A responsabilidade aumenta Nós temos Uma responsabilidade ambiental Muito grande Trabalhista É muito grande Mas a gente É empresário Nós temos que pegar As realidades Transformar isso No nosso desafio E avançar Presidente Sucesso Que seja uma gestão Incrível Um ano maravilhoso E hoje é dia E hoje é dia de comemorar Hoje é dia de comemorar Estamos muito felizes Que inclusive a noite Está maravilhosa Depois de todas As intempéries Que a gente tem sofrido Conseguimos abrir um espaço Então hoje é celebrar Celebrar e esperar um 2024 Com muita energia Faremos um rápido intervalo Veja a seguir Coletiva de imprensa Fecomércio RS 2023 Um ano de muitas ações Na defesa do setor terciário Nós já voltamos Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Amigo amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer E cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Que fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica, fica, fica Tudo bem Panvel Você já parou pra pensar Que 2050 Está mais perto do que 1990 O tempo passa muito rápido Mas o fato é que em 30 anos Muita coisa pode acontecer A vida inteira pode mudar Você pode se casar uma vez Duas vezes Ou nenhuma Pode ser pai ou mãe De cachorros De plantas Ou de filhos Você pode descobrir um novo talento Pode se transformar Você pode sair e viajar Para conhecer o mundo Ou pode conhecer cada vez mais Você mesmo As possibilidades estão aí Todos os dias E a vida vai acontecendo Enquanto estamos aqui Fazendo planos Mas o que realmente vai acontecer Daqui pra frente O futuro é mesmo imprevisível Mas a Icatu Estará ao seu lado Em todos os momentos Pra que você tenha proteção Tempo Tranquilidade financeira E qualidade de vida Porque se tem uma coisa Que não mudou Nos últimos 30 anos E não mudará Pra toda a vida É o nosso cuidado Com tudo E com todos Icatu 30 e pra toda a vida Às vezes Parece que eu nem existo Mas estivemos juntos Em tantos momentos Estava lá Junto com você Vendo ela crescer E naquela viagem Que fizemos juntos Lembra? Mas não esqueça De cuidar de mim De vez em quando Porque muitas coisas Da vida Você enxerga Através de mim Gimo Limpa Vidros Perceba o mundo Ainda mais bonito Gimo Qualidade comprovada Black Friday Black Friday Black Bull É com multi-ofertas Samsung Galaxy S23 Com claro 5G+, Em 21x de 99 E tem mais Motorola Razr 40 Com claro 5G+, Em 21x de 99 Você ainda leva O passaporte mundo Pra usar seu plano No exterior Como se estivesse no Brasil Vá até uma loja Ou compre pelo site Multi-ofertas assim Só na Black Friday Da claro Corre pra aproveitar Movimento Ato Ou efeito De mover-se Sair de um espaço Movimentar-se Na sua rua No seu carro Na sua vida Nós nos movimentamos Em busca De um novo lugar De um novo movimento De uma nova realidade Um espaço Para chamar de ser De nosso Que está presente Na cultura No esporte Na sua vida Está presente No seu movimento Porque para nós Movimentar-se É uma escolha É evoluir Rodóio A escolha é sua Escolha Rodóio Quem vive Porto Alegre Cuida de Porto Alegre E do transporte Da sua gente É por isso Que a Prefeitura Em parceria Com a iniciativa privada Já instalou 380 novos E modernos Abrigos de ônibus Com iluminação Muitos deles Com Wi-Fi E tomadas Para carregar eletrônicos Até o final do ano Serão 450 Novos abrigos Cuidar do transporte Da nossa gente É seguir revitalizando Nove terminais Como os da Princesa Isabel Antônio de Carvalho Jaime Caetano Brown Nilo Wolf E Parobé Que recebem 250 mil pessoas Por dia É colocar na rua 170 novos ônibus E mais 30 Até o final do ano Só para oferecer Mais conforto E qualidade Para a população É garantir Que você pague O mesmo valor De passagem A dois anos Cuidar do transporte Da nossa gente É um grande desafio É pra isso Que a Prefeitura Trabalha todos os dias A gente vive Prefeitura de Porto Alegre Mais cidade Mais vida Eu te digo Minha filha Não esqueça De sempre Sorrir Não esqueça De ligar pra mim Se por acaso Conseguir Eu te digo Minha filha Não esqueça De se apaixonar Eu te digo Minha filha Não esqueça Do que você quer Não esqueça De querer Aquilo que vai Te fazer feliz Não esqueça Que a vida É pra viver Lembre Sem medo De esquecer Não espere Saber como Oi mãe Eu não vou conseguir Aconteceu uma urgência Aqui e eu vou ficar Um Feliz Natal E eu amo muito Vocês, viu? Não esqueça De sempre Sorrir De volta Consumidor RS Que tem apoio de Gimo Gimo Qualidade comprovada Acessando Gimo .com.br Você confere As novidades Dos produtos Gimo Pra nós Consumidores Icatu Seguros Especialista No que tem valor Pra você Dica do Consumidor RS Não comprou Presentinho De Natal Ainda A Panvel Tem ofertas Incríveis Com preços Maravilhosos Kits Muito bonitinhos Recomendo Vá no Apanvel E compre Seu presentinho De Natal Em 2023 A Fecomércio RS Esteve presente Em todos os pontos Do Rio Grande do Sul Promovendo eventos E reuniões Com o objetivo De ouvir As demandas Do setor E também Atuar Nas mais diversas Frentes Pelo interesse Dos seus representados Agindo Incansavelmente Medidas Que impactam O segmento Foi um ano De conquistas A entidade Defendeu a autonomia Do Banco Central Nas decisões Sobre juros Que garantia A queda Da inflação Ponto fundamental Para o crescimento Do setor Também lutou Contra projetos De lei Que propiciam Insegurança jurídica E aumentam A burocracia No ambiente De negócio Estivemos Na coletiva Da Fecomércio Com a Nanda Coletiva de imprensa Em termos brasileiros Terminou melhor Do que o esperado Aqui no Rio Grande do Sul A gente teve o problema Da estiagem Que mais uma vez Tirou PIB da gente Para 2024 A gente tem Uma expectativa positiva Para o Brasil Uma desaceleração O Rio Grande do Sul Crescendo mais Que o Brasil Que a gente espera Enfim Poder fazer Uma boa Colheita E especialmente Para o comércio E para os serviços Também expectativas positivas Que o comércio Sempre preocupada Também no desenvolvimento Parcerias Perspectivas Importantes Para 2024 Com certeza Um dos motes Da gente aqui Cotidianamente É melhorar O ambiente de negócio Para as empresas Que querem investir Criar emprego Criar renda Aqui no estado Do Rio Grande do Sul A gente faz isso Através dos nossos Braços sociais Mas principalmente Através da nossa Influência legislativa E agora A gente começa Mais uma batalha Para tentar Conter o aumento Do ICMS É uma questão Realmente espinhosa Mas que a gente Tem que falar Sobre isso Com certeza Isso é uma questão Relevante Não só Para o caso Do Rio Grande do Sul Mas para todos Os brasileiros A gente está discutindo Uma reforma tributária Que é para a gente Viver em um ambiente Tributário melhor Mais propício Para o crescimento E desenvolvimento Das empresas Mas se a gente Aumenta a carga Por melhor que Venha a ser o sistema Uma carga muito alta Ela pode alijar A competitividade Das empresas E contra isso A gente vai batalhar Contra o aumento Da carga tributária Marcelo Portugal Economista Vai ser o palestrante Dessa manhã Trazendo aí As informações Para a imprensa Foi um ano positivo Olha eu acho Que foi um ano Foi um ano bom Foi um ano em que O volume de vendas Tanto no setor Do comércio Quanto dos serviços Cresceu A gente não teve Um ano tão bom Quanto a agropecuária Que vai ser A princesa Do PIB do ano Vai ser o setor Que mais vai crescer Esse ano De 2023 Mas foi um ano positivo Foi um ano De rescaldo Da pandemia Do fim da pandemia Da volta do consumidor Aos seus padrões Usuais De consumo E acho que o ano Que vem tende A ser um ano Também positivo A gente vai ter Uma redução Na taxa de juros O crédito Vai aumentar O emprego Tem crescido muito Nos últimos tempos Nós tivemos Esse mês 190 mil Novos postos De trabalho Sendo gerados Nos últimos 12 meses 1 milhão E 500 mil Pessoas A mais Empregadas E isso é fundamental Para o varejo E para os serviços A gente precisa De massa salarial A gente precisa De renda Das famílias E crédito Então esses dois Vetores Tanto um crédito Mais barato Quanto mais renda No bolso Da população Acaba ajudando A perspectiva De crescimento Do setor De varejo E de serviços Para o ano De 2024 E a população Se sentindo mais segura O poder de compra Sem sombra de dúvidas Também aumenta Traz essa estabilidade Para o comércio Para o setor terciário E outros setores Isso A gente teve Uma inflação Que está caindo E isso ajuda Também Não só o emprego O fato da inflação Esse ano De 2023 Ter sido mais baixa Que o ano passado Ajuda a sobrar Mais dinheiro E principalmente Foi uma queda Na inflação Focada no setor De alimentos Que é aquilo Que mais pesa No orçamento Das famílias Então também De novo É um outro Um outro elemento Que ajuda A aumentar A renda Das famílias E portanto A venda No varejo E o final do ano Também é sempre Uma data Muito importante Para o setor Até mesmo Em função De 13º Rendimentos extras Olha O Natal Para certos setores Do varejo Natal E dia das mães São os dois Pontos Mais importantes Para certos setores Ali do varejo Por conta Dos presentes Que a gente dá Para as crianças Para os familiares E tal Então realmente Muito do ano Depende do Natal Um Natal ruim Pode estragar O ano Como um todo Mas parece que Esse não vai ser O caso Agora A gente espera Ter um Natal Relativamente gordo Não vai ser Eu acho que O melhor Natal O melhor volume De vendas De toda A história Como ocorreu Lá em 2013 2012 2011 Nós tivemos Natais Bastante aquecidos Mas acho que vai ser Um Natal bom E que não dá Para reclamar E o que a imprensa Pode esperar Para trazer Para a população Da tua palestra Hoje A gente vai falar Um pouco sobre isso Sobre as perspectivas Da economia brasileira Para o ano que vem Não só no setor Específico Aqui da Fê Comércio Não só no setor Terciário Mas falar um pouco Da economia No geral Sobre juros Sobre inflação É um pouco O cenário econômico Para o ano que vem De forma generalizada Com foco maior Com foco maior No nosso setor De balanço De balanço E falar de economia É importante Foi um ano positivo Sem sombra de dúvidas É muito importante Porque isso ajuda Os interessados Os empresários Os consumidores A tomarem melhores decisões Então esses parâmetros São bem importantes Na hora de realizar Esse tipo de planejamento 2023 Para a economia brasileira Acabou se saindo melhor Do que a encomenda Então o que a gente imaginava Ali no início do ano Nós teríamos um crescimento baixo Em torno de 0,7 0,8% Nós deveríamos fechar o ano Em torno de 3% Então nós tivemos aí O impacto Da super safra de grãos E também da potencialização Das sancionistas sociais Por parte do governo Então isso acabou ajudando muito Aqui infelizmente Nós tivemos de lidar Com uma nova estiagem Da safra de grãos E muito embora Se espere ainda Um crescimento Em relação a 2022 Porque foi menos pior Foi menos intensa estiagem Do que no ano passado Mas para 2024 2024 a gente deve ter Uma recuperação cíclica Ou seja Uma safra um pouco mais normal E também uma recuperação Da indústria Então isso deve Colaborar aqui para a gente E a gente vem De um crescente Pós pandemia Esses anos Se estabilizando a economia Essa visão Tende a melhorar Com os anos A perspectiva é positiva A perspectiva É positiva Para alguns setores Principalmente porque Nós estamos observando Uma desaceleração Da inflação Isso é algo relevante E também Essa desaceleração Da inflação Contribui para que O processo de queda De juros continue Então aqueles setores Que são mais sensíveis Ao crédito Principalmente Indústria Principalmente o comércio De material de construção De veículos De móveis Eletroeletrônicos Informática Tende a ser mais ativado Em 2024 Então esse é um elemento Importante Só que a gente não vai contar Com esses elementos Que nos ajudaram Tanto em 2023 A gente não deve ter Uma super safra de gramas E o governo Não deve gastar mais tanto Ao longo de 2024 Então o que a gente Precisa fazer É controlar E amenizar Os riscos Que impedem Com que a gente Cresça mais Então a situação fiscal É algo muito relevante Nós precisamos sinalizar Para os investidores Que nós temos compromisso Com as contas públicas Então esse é um elemento Que me parece vital Em 2024 Em relação A questão De tributos Que também está Sendo discutido Atualmente Essa questão do ICMS Qual é a posição Da CDL? Bom, a CDL Porto Alegre É contra o aumento De impostos Até porque a gente Entende que Isso vai ter um impacto Para o consumidor Em termos de aumento De preços Porque é o chamado Imposto sobre o imposto O imposto incidido Por dentro Que nós chamamos Então isso tem um impacto Bastante representativo São poucos os empresários Que vão conseguir Absorver esse aumento De custos Até porque a gente Sabe o que aconteceu Com a pandemia Muitas empresas Tiveram que fechar Suas portas Temporariamente Nós também tivemos Situação de que Esse ano O comércio varejista Desacelerou Então é uma situação Um pouco mais adversa Também Então essa capacidade De repasse Ela Muitas vezes O empresário Não vai conseguir absorver isso Vai ter que repassar Para o consumidor Para o final E a gente entende Que o governo Eduardo Leite No seu primeiro mandato Deu uma sinalização De que o caminho Para se realizar O ajuste fiscal Era através De controle de despesa Então nós tivemos Reforma da Previdência Reforma administrativa Privatizações E concessões Então isso ajudou bastante E parece que não é O caminho que está sendo Seguido agora Então o que nós Acreditamos é que Aquelas medidas Que foram adotadas No primeiro mandato Isso deveria ser Aprofundado agora No segundo Então nos parece um caminho Que vai acabar levando A uma penalização Do setor produtivo Em 2024 Caso seja aprovado E num aglomerado geral O saldo é positivo então? De uma maneira geral sim Eu acredito que A despeito de todas As dificuldades De juros elevados De um cenário externo Ainda bastante conturbado Eu acredito que sim Então nós tivemos Essa surpresa positiva Relacionada A economia brasileira De uma safra de grãos Que apesar de ter Quebrado novamente Essa quebra foi menos intensa Em comparação com 2022 Então nós temos ainda Questões por resolver O cenário externo Ainda é complexo Mas a gente precisa Então criar as condições Através do aprofundamento De reformas estruturantes Para fazer o que? Para aumentar A nossa produtividade Para gerar previsibilidade Por parte do empreendedor Justamente para que ele Não seja surpreendido Por exemplo Com a possibilidade De aumento de imposto Então por isso Que as contas públicas Ajustadas São tão fundamentais São tão importantes Então é isso que a gente Precisa focar ao longo Do ano que vem É sempre o privilégio Poder te entrevistar Trazer um pouco de conhecimento Para os nossos consumidores Eu que agradeço A CDL Porto Alegre Está à disposição de todos Quando precisarem Estamos à disposição Mas um assunto Que tem pautado vocês Nessas últimas semanas E muito nos preocupa É a elevação da alíquota Do ICMS A modal De 17 para 19,5% De novo Acreditamos que o argumento Da reforma tributária Não sustenta A necessidade Da medida A proposta Representa Um aumento Do desembolso Das empresas Agora estou falando Com recolhimento De ICMS Que pode chegar Anotórios 20% Porque ele é Por dentro Então 17 Por dentro Dá 19 E dá por fora Mais de 20% Todos os gaúrs Acabarão pagando Essa conta Não podemos aceitar Uma majoração De impostos Desse tamanho Sobre a justificativa De perda de arrecadação Causada por um mecanismo Que inicia Sua vigência De modo gradual Apenas em 2029 A carga tributária Há duas PECs De reforma tributária Que estavam no Congresso Que estão agora andando A 45 da Câmara Centro e ideais Do Senado Tinha Dois objetivos principais Simplificar O sistema tributário E não aumentar A carga tributária Em relação A carga tributária Era zero Nem para cima Nem para baixo Mas agora Antes de entrar em vigor Já tem que aumentar O imposto aqui Para os gaúrs Que foi E para o Brasil Afora Como está se vendo Então Não tem explicação E nosso programa Vai ficando por aqui Desejando a todos Uma abençoada semana Se você tem dúvidas Reclamações Envolvendo as relações De consumo Acesse ConsumidorIRS.com.br Link Registre aqui Sua reclamação No alto à direita Da home Sua dúvida Será respondida E se for o caso Faremos uma mediação Com o fornecedor Reclamada Esse é um serviço Gratuito De utilidade pública Do ConsumidorIRS Graças ao apoio De nossos parceiros Nossos programas E matérias Também podem ser assistidos No link TV Do portal Do ConsumidorIRS E no nosso canal Do Youtube Muito obrigado Pela sua audiência E até a próxima Será que eu fico Aqui Juntinho Ou procuro O meu próprio lugar Será que eu Sigo esse caminho Com o que eu Pela nos dou no ar Seja o que Vier Seremos sempre Banrisul O Banrisul Se importa com os teus planos Em 2024 Estaremos do teu lado Quem vive Porto Alegre Cuida de Porto Alegre E do transporte Da sua gente É por isso que a Prefeitura Em parceria com a iniciativa privada Já instalou 380 Novos e modernos Abrigos de ônibus Com iluminação Muitos deles com Wi-Fi E tomadas para carregar eletrônicos Até o final do ano Serão 450 Novos abrigos Cuidar do transporte Da nossa gente É seguir revitalizando Nove terminais Como os da Princesa Isabel Antônio de Carvalho Jaime Caetano Brown Nilo Wolf E Parobé Que recebem 250 mil pessoas por dia É colocar na rua 170 novos ônibus E mais 30 até o final do ano Só para oferecer Mais conforto e qualidade Para a população É garantir que você pague O mesmo valor de passagem Há dois anos Cuidar do transporte Da nossa gente É um grande desafio É pra isso que a Prefeitura Trabalha todos os dias A gente vive A gente cuida Prefeitura de Porto Alegre Mais cidade Mais vida Black Friday Claro Black Bull É com multi-ofertas Samsung Galaxy S23 Com Claro 5G+, Em 21x de 99 E tem mais Motorola Razr 40 Com Claro 5G+, Em 21x de 99 Você ainda leva O Passaporte Mundo Para usar seu plano no exterior Como se estivesse no Brasil Vá até uma loja Ou compre pelo site Multi-ofertas assim Só na Black Friday da Claro Corre pra aproveitar Acesse o site e compre no Sesc mais próximo Feliz Eu te digo Minha filha Não esqueça De sempre sorrir Não esqueça De ligar pra mim Se por acaso Conseguir Eu te digo Minha filha Não esqueça De se apaixonar Eu te digo Eu te digo Minha filha Não esqueça Do que você quer Não esqueça De querer Aquilo que vai te fazer feliz Não esqueça Não esqueça Que a vida é pra viver Lembre Lembre Sem medo De esquecer Não espere Saber Saber como Oi mãe Eu não vou conseguir Aconteceu uma urgência aqui E eu vou ficar Um feliz Natal E eu amo muito vocês Viu? Saber Não esqueça De sempre sorrir O futuro começa agora Todos os dias Cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados E 6 bilhões de códigos de barras são lidos A autenticidade na identificação E a qualidade das informações dos produtos São fundamentais para não deixar o mundo parar Tecnologia cria automação e gera eficiência Inovação gera produtividade e cria confiança Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo O futuro é agora Todos podem ser SESC? Sim! O Paulo, que ama viajar, mas que também gosta de economia Pode aproveitar os pacotes de viagem do SESC? Sim! E a Bia, que depois de 2 anos está voltando aos treinos Também pode aproveitar as academias do SESC? Todos podem fazer parte do SESC E ainda aproveitar teatros e eventos culturais Restaurantes, escolas, dentistas e muito mais Faça já sua credencial SESC e aproveite Pensar no futuro é sempre o melhor plano E para isso você pode contar com o GBUX Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas Opções de serviços de assistência Além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama Acesse GBUX.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima